A gente conversa ao vivo com o Iago Almeida a respeito de uma sentença que saiu de um caso que estava sendo mostrado aqui, acompanhado pelo Mando News, de latrocínio na zona rural de Estiva. Iago, o que mais impressiona nisso aí é que as pessoas aí condenadas em primeira instância são o sobrinho e funcionário da vítima. Iago, boa noite. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. Isso mesmo, o crime bárbaro que aconteceu lá em Estiva no ano passado. Dois homens acabaram aí condenados por crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, aí pela morte do agricultor marciano Joaquim da Silva, que ocorreu no dia 5 de julho de 2021, lá no distrito de Pantano dos Rosas, em Estiva. Danilo Henrique de Faria, de 24 anos e que é sobrinho da vítima, foi condenado a 28 anos de reclusão e 600 dias multa. Ele foi considerado aí o mandante do crime. Enquanto Pedro Silva Araújo, de 19 anos e que era funcionário da vítima na época do crime, pegou 20 anos de reclusão e 520 dias multa. Esse dia multa que a gente cita aqui é o valor unitário a ser pago pelo réu a cada dia de multa determinada aí pelos magistrados. Essa quantia depois é recolhida aí para o Fundo Penitenciário Nacional. A vítima foi encontrada morta pelo pai dele, um senhor de 80 anos, que acabou chegando lá na cena do crime, viu o filho baleado e acabou indo atrás da irmã para saber o que tinha acontecido. O corpo foi encontrado com três perfurações e, além de um corte na cabeça. Os suspeitos queriam a quantia de R$ 9 mil e acabaram levando esse dinheiro, que foi aí uma venda de cabeças de gado. Por isso, o crime é tratado como latrocínio. Depois do crime, os suspeitos saíram de Minas Gerais e foram presos, dois deles foram presos em outros estados, como em Goiás e Tocantins ainda, no mês de julho do ano passado. Um terceiro suspeito também, que participou do crime de 34 anos, acabou preso também em julho, mas na cidade de Chila. Nós tentamos contato aí com a defesa dos condenados, mas não obtivemos retorno até o momento. Já a advogada assistente de acusação comemorou a condenação. Vamos ouvi-la. Trata-se aí de um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esse crime ocorreu no Pantano dos Rosas, município de Estiva, no dia 5 de julho de 2021, na qual ceifaram brutalmente a vida de Marciano Joaquim da Silva. Desde o início, os principais suspeitos eram o sobrinho da vítima e seu funcionário, que no decorrer processual foi realmente concluído que ambos eram culpados e eram os autores do delito. Hoje, estão ambos condenados em primeira instância. Uma sentença justa, que os familiares aguardavam ansiosamente por essa condenação, pois sabemos que não podemos trazer à vida mais o nosso ente querido. Mas temos hoje uma sensação de que justiça foi feita. Então, isso aí traz um alívio aí para todos os familiares. E só temos a agradecer todo o empenho da polícia militar, polícia civil e todas as autoridades que não mediram esforços para desvendar esse caso e colocar os culpados na cadeia e pagar pelo crime que cometeram. A brilhante decisão do magistrado de Pouso Alegre e o excelente trabalho também da promotoria, que apontou com êxito todas as provas que foram produzidas e fazer com que essas pessoas aí, os culpados sejam condenados pelo crime tão bárbaro que cometeram. Obrigado.